Mostra aí, mostra aí pra rapaziada. Vou mostrar a Sábado da Estrona. Fala Michel, Michelão! Da Estrona na área aqui. Mandando um beijão pra você, moleque. Obrigado pelo carinho. Vamos usar o pro Tigre? Oi? Pro Tigre. Tigre também? É o nome dele, é o apelido dele. Apelido de guerra? É. Valeu Tigre, tamo junto. É isso. Fala Michel, Michelão! Da Estrona na área aqui. Mandando um beijão pra você, moleque. Obrigado pelo carinho. Come mesmo, Léo Estrona, seu frango do caralho. Come aí, fica comendo aí, ó, seu frangão. Vai comer aí, porra. Come aí, ó, seu frango. Essa linda skin de CSO 1600 na sua conta por apenas R$3,20. Participe da ação do feirão de skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais.